A bifacial do beija-flor, ó, bifacial do beija-flor, ó, casal, fal, flor de cunha, moeda da bandeira e DH ainda não foi sorteado, mas pra quem quiser participar do sorteio e ganhar tudo isso de moeda só é 50 reais. E vamos falar de coisas exclusivas, ó, 100 anos da FIFA, essa moeda espetacular, 100 anos da FIFA, essa moeda aqui eu peço 750 reais, a moeda vai estar toda sua, não, é prata e é desse jeito mesmo, é flor de cunha, ela é prata, ela vai esclarecendo, olha, eu peço 750 reais, olha aqui, ó, centenário de descobrimento da América. Moeda vem completa, com certificado de garantia, completinha, vem completinha, por apenas 350 reais. Dois mil réis, império, ó, 1889, moeda linda, maravilhosa, essa escuridão que que é, isso aqui é a pátina da moeda, ó, olha, dá uma olhadinha. Coisa linda, não tem amassado, não tem quase nada. Oswaldo, eu saio aqui, rapaz, essa moeda vai fazer 200 anos. Dá uma olhadinha, coisa linda. Olha, é o Oswaldo São Paulo, direto pro canal R Santos, olha, coisa linda. E aí